Deixa eu falar uma parada. Quando você era criança, assim, o que você curtia fazer? Qual era o teu passatempo? O meu, assim, no passatempo? Eu ainda não tinha, só... Perdemos ele. Uma água, menino! Calma aí! Ele odiou o shibiu do outro, né? Ah, não... Você não gostou do shibiu dele, não? Não. Não. Não, amor. Eu já... Eu já sou gago. E ia se falar com a bala, ferrou! Ferrou, ferrou. Ó, tem água, tem coisa, tá? Obrigado, tá, amor. Não cuspi. Mas vem cá, o que você gostava de fazer na infância, assim? O seu passatempo? Trabalhar pra levar dinheiro pra casa, porque eu fui uma criança sem infância, que a minha mãe era muito só aqui pro vizinho, aí eu tinha que ir pra rua para vender cocada, din-din e... O que foi, vida? Você vende cocada? Vendia, vendia. Vendia cocada. Muita? Muita cocada doce. Peraí um pouquinho. Fala. Olha o que eu preparei aqui. Olha aí. Em sua homenagem. Eu amo cocada! Então, o rei da cocada, eu preparei pra você minhas cocadas afrodisíacas. Uuuuh! Ó, tem aqui a cocada de coração, que é pros apaixonados, deliciosa. E tem também a cocada apimentada. Eu não posso pimenta, porque eu tenho hemorroida. Tem hemorroida? Aqui mais uma vez eu fui pra Paris, no avião, com uma crise de hemorroida. Menina, eu fui assim, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa. É... Ei, cara, essa porra pega. Tá gago, tá? Pega. Pega mesmo. Não sei quem é gago. A gagueira pega. Olha, uma azeitona. Me diz... É... Tu falou... Pra vocês se servirem. Fica à vontade, fica à vontade. Tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado. Eu sou casado com a nega Juju, tu sabe muito bem. Homem tem umas brincadeiras, às vezes, né? Que deixa a mulher meio sem graça, né? Aí eu cheguei em casa, né? Eu tinha... Tinha tomado... Tomado... Como é que fala assim? É... Kisuke de alegria, né? Aí fui fazer gracinha com a nega Juju. Aí ela passou perto de mim, eu... Passei a mão na peitola dela e fiz assim, ó. Se tivesse firme, a gente economizava no sutião. Falei pra ela. Ela não gostou muito não, fez cara feia. Daqui a pouco ela passou perto de mim assim, aí eu fui no amassador de sofá dela. E fiz assim no amassador de sofá, falei, se tivesse firme, a gente economizava com calcinha. Aí ela ficou chateada, né? Saiu, tô ali vendo televisão, daqui a pouco ela veio e meteu a mão no meu João sem braço, né? Ah... Aí eu falei, o que é isso? Nega falou, se tivesse firme, a gente economizava o vizinho. Fila ficou bem feito! Você fica chateado quando você vai falar, aí você dá essa gaguejada, é normal que alguém completa a frase antes de você, te dá um vazio? Dá uma raiva. Você pode falar assim, eu queria falar com o... Rodrigo? A pessoa completa... Dá uma... Não, exatamente por... Pois, às vezes, não é o Rodrigo, é o Ronaldo. Aí, menino, eu tenho que... Caralho! Não é Rodrigo, Ronaldo. Assim, só que penso. E aí a gente vai sempre do... É começo da frase. Aí eu tenho que voltar pra o começo da frase, porque a gente não aceita ir da metade. Então, por favor, se tem um amigo gago, não complete. E se der um tapa no gago, é como se tu der uma facada no coração. Porque a gente fala... É que o... Fala, viado! Você sabe quem faz isso comigo? Quem? Zeca Pagodinho. Ele não tem só paciência. Aí ele... Me chama pra ir lá na casa dele pra ir comer, pra ir almoçar. Menino, eu tô lá assim, só aqui contando. É que não sei o quê. Aí eu entalo. É que... É que... Aí ele... Fala, porra! Menino, eu penso... Viado, calma que é Zeca Pagodinho. Calma que é Zeca Pagodinho. Então, já... Assim, o que tu fala vira uma melodia.